O que é seu nome? Meu nome é Aquiles Márcia Frasch. Nasci no ano de 1930, em Boa Vista, hoje estado de Roraima. Meus pais são sírios e emigraram para o Brasil em 1935. Em 1929, meu pai foi para aquela região, atraído como todo estrangeiro, pela mineração de ouro. Lá sempre foi muito rico em minerais novos. Então, eu nasci nesse ano, em 1930, em 1943, com 13 anos de idade, fui trabalhar no comércio com meu pai. Permaneci lá, inclusive no ramo de compra e venda de ouro e outras mercadorias. Permaneci no comércio até 1952. Já com 22 anos. Essa época meu pai entendeu de fechar o comércio e ingressar já numa parte de inatividade. Em função disso, fiz um teste para a antiga COAP, hoje chama-se SUNAB. Isso em 1952. Trabalhei na SUNAB como calculador de faturas. Na época havia uma lei em que tanto os atacadistas como os varejistas teriam que enviar à COAP as faturas para serem calculadas, em alguns casos, em alguns casos com a fórmula CLD, quanto em outros casos com a fórmula CDL. Quer dizer, custo-despesa-lucro, custo-lucro-despesa. Então, essa foi a minha função na COAP, onde trabalhei mais ou menos por um ano. Em 1953, mais precisamente, em novembro, ocorreu no IBGE lá em Boa Vista que uma funcionária exercia a função de contabilista. E o IBGE verificou, depois que os dados dessa moça foram encaminhados à administração central, que essa moça era de menor idade. E, na época, isso era impossível de se contratar uma pessoa de menor idade no serviço público. Então, o IBGE foi obrigado a dispensar essa moça e eu fui contactado, na época, por um senhor chamado Jonathan Madeira e, naquela época, ele exercia o cargo de assistente-chefe. Bem, fui contactado por esse senhor para trabalhar no IBGE nessa função de contabilista. Bom, vamos retroagir um pouco. Na COAP, o meu salário era de 1.600 cruzeiros. Muito pouco, inclusive para aquela época. O IBGE me ofereceu 2.500 cruzeiros. Então, eu acendei imediatamente. Pedi dispensa da COAP, imediatamente fui nomeado para exercer essa função de contabilista, referência 250, no IBGE, a título precário. Enquanto o então inspetor, naquela época era uma inspetoria. O inspetor chamava-se Aulí Santos Aguiar. Provavelmente já deve estar aposentado na terra. O Aulí Santos Aguiar encaminhou a minha papelada para o Rio de Janeiro e, posteriormente, fui confirmado no cargo pelo então superintendente Raul Romero, que também já deve estar aposentado. E permaneci na inspetoria de Boa Vista até agosto de 1970. Em decorrência, o censo de 1960, eu já trabalhei nele lá em Boa Vista. Esse censo de 1960 foi interessante. Em algumas passagens pitorescas, aquilo é uma região que tem três tipos de clima e de relevo. O norte daquela região é montanhoso. Já são os contrafortes do sistema Paracaima e Parima. Então, havia alguns setores nessa região, muito difíceis, de acesso dificílimo. E nós contratamos um rapaz que já tinha viajado para lá, viajava muito, era piloto de... Chama-se Teco-Teco. Ele aceitou. Foi fazer o recensamento de 1960 naquela região. Dois meses depois, ele regressou. Sei que nós não tivéssemos nenhuma notícia desse negócio, porque era impossível. Regressou completamente desfigurado. Os pés inchados, roto, botou a papelada em cima da mesa e me perguntou quando era o próximo censo. Eu disse para ele, olha, é em 1970. Por que você quer saber? Diz, porque nessa época, eu quero sair do país, que eu não quero mais nem ser recenseado, quanto mais ser recenseador. Essa é uma passagem pitoresca. Uma outra passagem que eu... Eu faço questão de lembrar aqui, eu considero... Eu considero uma incongruência, mas é a lei. É a lei, pelo menos na época. Algumas regiões, alguns setores lá naquela região, exigiam o uso de cavalos. Cavalos burros. E nós contatamos os fazendeiros. Verificamos que o aluguel dos cavalos, durante três meses ou quatro, era bem mais caro do que o preço dos cavalos. Então, eu levei essa questão para o diretor do antigo SNR, não me lembro mais o nome dele, era um senhor já idoso, bem nervoso. E ele me disse o seguinte, olha, essa questão é muito difícil de se fazer assim. Eu sei que é muito mais... É mais metade do preço. O preço dos cavalos. Mas se nós comprarmos esses cavalos, esses cavalos, nós vamos ter que registrar ele como patrimônio do IBGE, na categoria de 100 moventes, e não sei o quê, era uma complicação muito grande. Resultado, nós gastamos o dobro com aluguel de cavalos, em vez de comprar os cavalos, depois do centro, soltava eles e não era mais negócio. Essas eram as passagens picorescas do recensamento naquela época. Muito bem, em 1970, já no censo de 70, houve um problema no Amazonas. Estava lá um... acredito que era um inspetor técnico, chamava-se Paulo Andrade, estava no Amazonas apurando algumas irregularidades. Havia um acontecido lá, com o censo. E não é o caso aqui, numeramente. E na superintendência, no Rio de Janeiro, trabalhava um grande amigo meu, chamado Jerossílio Gayles, juntamente com o Rodolfo. O Rodolfo, se não me falo a memória, era o superintendente. Ah, sim, agora me lembrei do chefe do censo, na época, Sebastião Reis. Então, estava lá o Jerossílio, trabalhando no gabinete. o Rodolfo e o Paulo Andrade, em Manaus, fazendo aquelas, digamos assim, auditoria. Na época, chamava-se inspeção técnica. E houve um consenso, no Rio de Janeiro, em que o inspetor, o delegado, precisava ser afastado do carro. E como o Jerossílio me conhecia, e eles estavam precisando de um homem da região, nós estávamos no finzinho, já de agosto, o censo começava no dia 1º de setembro, então eles não tinham mais tempo para substituir o delegado por um elemento daquela região. Então, o Jerossílio, o Jerossílio mandou para Boa Vista um amigo meu também, chamado Valdemar Barbosa de Oliveira, não sei se vocês conhecem, de um homem. O Valdemar Barbosa de Oliveira assumiu a delegacia num dia, lá em Boa Vista, e eu viajei para Manaus no dia seguinte. Cheguei em Manaus no dia 1º de setembro, o dia do lançamento do censo. Ele foi, esse lançamento foi atrasado uns três dias exatamente por causa dessa transição. Então, eu assumi a delegacia lá no dia, nesse dia, aliás, no dia 3, 3 de setembro, e toquei o censo de setembro. Nesse censo, houve algumas peritéas, é preciso que se diga aqui como é feito um censo naquela região. A transmissão do treinamento é feita na capital para os supervisores, que, no caso, a maioria são os chefes de agência. Esses supervisores retransmitem esse treinamento nas suas respectivas áreas de jurisdição. Ora, é sabido que cada vez que você retransmite uma instrução, ela vai, ela vai sendo boicotada, vai sendo descaracterizada. Então, na outra ponta, está o recensador, principalmente o da zona rural. Esse é o maior problema da região norte do Amazonas, especificamente do Amazonas. Bem, como é feito isso? A delegacia fornece um suprimento de fundos ao supervisor, que é o chefe de agência, porque ela não pode fazer isso com outro funcionário. tem que ser com o chefe da agência, porque ele vai responder por aquele valor. Então, o chefe de agência chega na sua área de jurisdição e começa a recrutar os recensadores. É público e notório que, naquela região, um elemento só se desloca para fazer uma pesquisa por água, por via fluvial. não existe estrada, não tem que ser por via fluvial. E esse elemento só se desloca se tiver um adiantamento, porque senão ele não pode levar nem combustível, nem alimentação dele, tem que ter. Esse adiantamento feito pelo supervisor ou recensador é de alto risco, de altíssimo risco, porque o recensador não é um funcionário do IBGE. Ele foi apenas recrutado para fazer uma determinada, uma pesquisa específica. Muito bem, é fornecido esse valor ao recensador e a maioria das vezes na zona rural você tem que contratar o setor por um valor global, porque ele é de baixa densidade demográfica e não compensa a ninguém fazer aquele trabalho e receber por questionário preenchido. Então, você tem que contratar aquilo por um determinado valor. várias vezes. Esse homem sai da sede onde ele foi contratado e o supervisor ele dispõe de uma lancha maior exatamente para fiscalizar em termos essa área porque é muito grande, é enorme, ele não pode e o prazo que nós temos para fazer essa pesquisa é pouco, é pouco prazo. Então, ele vai fazendo mais, vai fazendo por amostragem aquilo. Esse homem a quem ele deu esse sofrimento some, some durante dois, três meses, você não vê mais ele e você vai ficar aguardando ele até que ele chega, presta conta, etc, etc, etc. Num desses casos, num desses casos, naquele município, lá no Alto Solimões, veja-me constando, Atalaia do Norte, um deles sumiu, quando eu cheguei em Manaus ele tinha sumido. Alguém aventou a hipótese de que ele teria sido comido por um bicho, um jacaré ou coisa parecida. Aí, vem o aspecto jurídico. Você só pode dar um nome como morto, ele desaparecido cinco anos, se não me faz a memória. Tivemos que esperar cinco anos para que a família dele pudesse receber aquilo que tinha direito. Mas ele sumiu mesmo, nunca mais apareceu. A ideia foi que ele foi comigo. A canoa deve ter virado e ele foi devorado. Essas coisas acontecem muito naquela região. eu vou citar um exemplo que aconteceu inclusive com um supervisor, um chefe de agência. Ele recebeu esse suprimento da agência na época cinco mil cruzeiros. Era muito dinheiro. E esse rapaz não conseguiu prestar conta no fim da coleta desse dinheiro. nós entramos em contato com ele, pedimos a ele que regularizasse essa situação e ele não regularizou. Eu tive então que não ia uma comissão. Eu era o delegado na época. Essa comissão foi a São Paulo de Olivense que também é no Alto Solomões. Fizeram toda uma investigação em todo. Ele mesmo prestou depoimento e alegou o seguinte que não podia repor porque tinha usado o dinheiro para mandar filha explodar farmácia no Rio de Janeiro. Demos mais uma chance para esse rapaz vender o que tinha. Ele tinha lá uns silicais e repor esse dinheiro. Ele não atendeu. então esse inquérito foi concluído e encaminhado para o Rio de Janeiro. O presidente do IBGE era o Isaac. Como não podia deixar de ser esse rapaz foi demitido por apropriação de dinheiro público. quatro anos depois eu recebi uma comissão de inquérito vinda do Rio de Janeiro encabeçada por um advogado que eu não me lembro o nome e outro advogado esse eu me lembro o nome dele era um moreno chamado Ari se não me engano morava em Literói. Essa comissão de inquérito chegou em Manaus e quis atribuir a mim a pecha de perseguidor de funcionário. Olha imagine o senhor e fizeram o possível para me incriminar nessa coisa toda. bom consegui consegui me defender e no final eu dizia na minha defesa isso encaminhado ao ao professor Isaac que no final das contas não havia sido eu que demitiu o funcionário quem demitiu foi o presidente e em vista em vista do procedimento da comissão eu acreditava que já tinha perdido a confiança do presidente do diretor-geral que era o Eurico Bob e entregava o carro recebia um telegrama dizendo que eu aguardasse o substituto 30 dias ou 40 dias depois o substituto não apareceu aí eu liguei o telefone para Brasília falei com o Eurico eu falei com o Eurico eu falei com o telegrama já demitido eu estou demitido só estou aguardando o substituto e o Eurico não sabia simplesmente não sabia do caso como diretor-geral acredito que o professor Isaac também assinou aquilo e esqueceu e o Eurico disse o seguinte olha manda isso tudo para mim eu fiquei perplexo com esse negócio eu mandei isso tudo para ele e logo depois eu recebi um comunicado dizendo que eu podia permanecer educado etc então permaneci no carro em em 1979 79 o o o o presidente seria Gessé Montego isso mais precisamente em novembro em novembro eu recebi um memorando muito simples me dispensando da função e nomeando um rapaz que é aposentado por aqui também está aqui é o Wagner Rebouça Lins eu não sei se já chamaram para prestar também algum requerimento que ele ficou lá em Manaus também dirigindo a delegacia no mesmo tempo que eu bom no censo de 1980 houve um outro problema houve um outro problema já no Rio Purus o Rio Purus a sede da agência no Rio Purus ficava duas horas e meia de avião de Manaus o chefe da agência recebeu também o sofrimento de pontos e recebeu recebeu uma lancha me fala da memória nessa época que o BGT tinha umas lanchas para fazer o Rio Purus o recensamento no Rio Purus esse rapaz o nome dele era Sebastião esquecido o resto eu não era mais o delegado eu estava em Manaus coordenando o treinamento para o censo de 1980 o delegado já era o Wagner e aconteceu a mesma coisa com esse rapaz ele ele deixou de prestar conta de um certo valor voltando um pouco atrás a comissão de inquérito que esteve em Manaus investigando aquele rapaz lá de São Paulo de Olivença eles concluíram pela inocência dele e readmitiram esse rapaz quatro anos depois com todos os atrasados esse é só um adepto esse do Purus esse aconteceu diferente como ele não prestou contas o delegado comunicou também a administração central a administração central mandou pra lá uma advogada um senhor esqueceu não teve mas se não me engano tinha rocha pelo meio um senhor de cabelo branco já nervoso então esse senhor ele quis juntamente com o delegado foi nomeado numa comissão de sindicância eu era o chefe da comissão Wagner me tirou do recensamento do treinamento e um outro rapaz fomos como uma comissão de sindicância a agência do Purus juntamente com esse advogado chegando lá o advogado já prejulgou a matéria e denunciou a polícia como se fosse um roubo bom aí eu comecei a fazer a sindicância ele fez isso e voltou imediatamente pra Manaus e eu comecei a fazer a sindicância com o rapaz peguei depoimento de todos aqueles que ele tinha contratado fui ao banco peguei um extrato desde a época em que ele recebeu o adiantamento e verifiquei que ele não roubou nada o que ele fez foi gastar dinheiro sem o respaldo da delegacia ele mandou pintar a lancha ele contratou tripulação sem que a delegacia tivesse conhecimento disso e contratou funcionários além daquilo que ele estava autorizado para o serviço do centro foi nisso que ele gastou o dinheiro então na conclusão da minha comissão de sindicância eu dei um parecer dizendo que o procedimento que ele não se caracterizava realmente como um alcance ou um desvio de dinheiro e sim foi ocasionado por isso o centro o delegado pegou esse inquérito e mandou para o Rio de Janeiro dez dias depois recebeu o memorado me suspendendo por quinze dias com perca de salário eu e o outro rapaz mas por que o criminoso era o rapaz eu fui que investe e a justificativa era que não competia a mim emitir um parecer isso é uma questão de direito não sei emitir um parecer sobre o resultado dessa sindicância então eu fui sustento ingressei na justiça do trabalho na época que eu era 7D e a coisa foi andando estava o juiz literalmente a meu favor porque aquilo não era razão mesmo para me suspender por quinze dias e como acontece normalmente ele já mandou uma advogada lá de Brasília a advogada chegou para o Wagner que era o delegado e falou ela pode preparar os papéis aí para identizar uma parte porque essa casa está perdida não foi nada disso nada disso o meu advogado eu não sei se por inexperiência ou se por hábito foi oferecer alguma coisa por isso e aí eu me ferrei sem que eu soubesse de nada o juiz mudou totalmente o parecer dele quase manda me prender aí quando eu olhei a sentença eu podia recorrer eu não vou fazer nada disso porque na época lá não tinha tribunal o recurso tinha que ser encaminhado a Belém fora a bola se lá já teve essa dificuldade toda fácil de ir em Belém alguém teria que me defender em Belém então ficou por isso mesmo até hoje eu estou suspenso com perda de salário bem então eu fiquei esse censo de 1980 nós fizemos ele eu diria assim uma certa dificuldade porque na época era o Delfineto que era o ministro do planejamento e ele era subordado ao Delfineto e o partido da situação ainda era ditadura na época o partido da situação era arena uma coisa assim e havia havia não oficialmente a ideia de que 50% das vagas de agentes recensadores teria que ser preenchida a pedido dos políticos dos deputados 187 voltando um pouquinho talvez por isso eu tenha sido substituído porque eu quando ainda como delegado comecei a receber os pedidos entrava lá uma pessoa com um bilhetinho assim desse tamanho uma pessoa sem a menor qualificação então eu não toquei esse negócio a pessoa saiu e o atrapa o cliente olha a parte você aguarda e se inscreve e fale os testes e tudo bem eu fiz isso várias vezes então não demorou fui substituído deve ter sido por isso não vou dizer aqui que foi porque não é nada oficial bom então em decorrência disso eu quero chegar a esse ponto no final da coleta a coisa foi um pouco difícil porque alguns agentes recenseadores que haviam sido nomeados nesse sistema não deram ponto de serviço não deram ponto de serviço e aquilo teve que ser muitas vezes refeito mas já refeito numa data muito posterior do censo muitas vezes ninguém encontrava mais o residente do domicílio essas coisas mas isso acontece principalmente naquela região a respeito dessa construção da rede de coleta especificamente do Amazonas porque é a que eu conheço quais foram os critérios adotados para se criar as agências as agências são as responsáveis pela coleta como é uma região enorme e cujo acesso é especificamente exclusivamente por água por via fluvial por via aérea somente nas séries municipais que se pode atingir através de afretamento de pequenos aviões nem helicóptero não é aconselhado porque as distâncias a cobrir geralmente estão além da autonomia dos helicópteros então como quais foram os critérios adotados para isso como é sabido o Amazonas tem aquelas micro-regiões cujo centro está nos grandes rios você tem a micro-região do Rio Negro por exemplo o Rio Negro tinha uma agência mas muito longe já nas cabeceiras em São Gabriel da Cachoeira tinha uma agência lá ficava duas horas e meia de avião Turbo S imagina a distância tinha uma agência no Solimões no Solimões essa agência era em Benjamin Constant também lá em cima outra agência no Amazonas duas agências no Rio Amazonas uma em Itacoatiara e uma em Parintis a agência Itacoatiara no Rio Amazonas era mais perto inclusive era uma das únicas que podia ser atingida por terra e ainda no Solimões tinha uma outra agência também no Baixo Solimões no município de Manacapuru que esse ficava ficava perto de Manaus hoje já tem estrada você pode fazer isso são 84 quilômetros mas tem que atravessar o Rio Negro em Baixo só para atravessar o Rio Negro são 25 minutos a 30 minutos é muito largo a micro região do Rio Curuz também é um rio enorme e muito sinuloso tinha duas agências tinha uma em Lábrea e uma em Boca do Água posteriormente a de Boca do Água foi extinta porque não compensava tivemos que ficar apenas com a de Lábrea ficava mais ou menos no meio no meio dessa micro região no Juruá que é o rio mais sinuoso do mundo esse é grande nós tínhamos duas agências também tínhamos uma em Carauari Carauari é o município em que hoje é Petrobras que extrai petróleo lá e outra lá nas cabeceiras na fronteira com Acre em Eiru Neté isso no rio Juruá no rio Madeira tínhamos também uma agência e um Maitá então o critério foi esse colocar uma agência em cada micro região para facilitar o chefe da agência com uma embarcação cobrir aquele rio porque aqui é tudo por rio o senhor vai fazer uma pesquisa você tem você tem o Grande Canal e tem os que chamam lá Igarapés as entradas quando eu era criança eu li um livro com um poeta mais ou menos tinha uma frase que eu nunca esqueci sabe o que ele diz esses rios são esses rios são nossas ruas pois é é isso mesmo então ele ele fazia a coleta assim dessas condições percorrendo distâncias enormes e a preço muito elevado tinha que enfrentar a embarcação com o prático motorista e não sei mais o que e alimentação dentro da embarcação essas coisas sempre foram 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 muito caras no Amazon então as dificuldades a dificuldade para fazer uma coleta naquela região são essas são distâncias enormes baixa densidade demográfica na zona rural e meio de transporte muito lento uma embarcação dessa desloca em média 19 nós horários um nó um nó marítimo tem 1800 metros aproximadamente multiplica isso por 19 e passa um tartaruga ele não pode também não se pode criar uma embarcação com velocidade maior porque o rio arranca da floresta árvores troncos de árvores enormes que depois de saturado de água ele afunda e fica só só eu acho que um décimo dele de fora num rio como o Solimorio barrendo e e ondulado não vamos chamar de onda o prático ele precisa ter muita experiência e assim mesmo a embarcação se deslocar numa velocidade maior não há tempo de ele desviar ele vai em cima do toro que é dessa grossura assim quando ele mostra a embarcação em cima do toro ela parte são embarcações de madeira esta razão de não se puder usar o repairo barro se usa muito lá aquele motor de polpa de bode pequeno que ele sai deslizando mas em compensação quando você pega a manete e praticamente desliga ele para ele é ele é leve e a resistência da água prende ele ele não anda ele talvez ande uns 10 metros depois de parado já a embarcação grande você não para assim não você pode desligar fazer o que quiser mas a lei da indécia leva ela pra frente você pode virar o leite pra cá pra lá mas ele não vira como um carro interno ele continua na mesma direção e pode pagar ele está na água essa é a dificuldade e a dificuldade pra delegacia também esse é um risco muito grande que você tem que colocar na mão na mão do funcionário o recurso então a administração da delegacia tem que colocar na mão desse funcionário quantias consideráveis pra poder cumprir esse trecho com esse meio de transporte então é sempre um risco sempre estão acontecendo problemas relacionados com o emprego que é a esse respeito que muitas às vezes o papai lá vai comprar por exemplo peixe ou coisa assim pra se alimentar ou alguma coisa que ele precise combustível não tem comprovante quem vende isso na beira do rio não tem nota fiscal não tem comprovante e aí começam os problemas então é muito difícil as dificuldades estão aí apesar do critério para a montagem das agências ter sido razoável você escolheu os grandes canais colocou as agências ali e com uma embarcação ele tem a sua área pra cobrir demora realmente demora mas você não tem outro jeito não tem como é é muito é diferente é difícil é arriscado o risco é muito grande tanto o risco de vida de quem de quem sai nessas regiões digamos assim minhóspedas porque o coletor de dados ele entra numa canoa um garapé desse aí ele leva horas pra encontrar uma propriedade nesse nesse intermédio ele pode ser atacado por uma tem muita cobra ele pode ser picado por cobra ele pode ser atacado por um jacaré ele não é uma onça é difícil porque só se ele entrar na mata geralmente ela onça nada também mas ela não não ataca a gente que está em canona então a dificuldade é essa como é que esse povo vive eles são são geralmente eles moram no barranco do rio eles tem que morar na beira de água eles não podem entrar muito pra dentro da mata porque aí fica difícil também ele sobreviver só lá como índio ele mora na beira do rio constrói uma barraca de palha fica ali com a família dele planta apenas é uma agricultura de subsistência basicamente mandioca pra fazer farinha e vire de pesca ele pesca pra comer peixe que é onde lá tem mundo ele vive nisso é assim a vida dele o o pequeno excedente da produção dele na época do extrativismo em que a borracha compensava ele até que conseguiu um bondeiro ele extraia o látex fazia a borracha dele e vendia pro chamado recatão que é aquele que passa com a lancha comprando mas hoje hoje a borracha caiu muito de preço e não compensa também mais em algumas áreas de algum município como Coari Tefé Manacapuru esse pessoal ribeirinho teve uma certa assistência tanto tanto da área de agronomia da universidade como da Embrapa acho que é Embrapa como da Embrapa o pessoal visita eles ensina algumas técnicas eles já estão produzindo um pouco melhor mas continuam utilizando apenas os solos de várzea eles não vão para a terra firme porque a terra firme é o seguinte você desmata planta o primeiro ano dá muito bem no segundo ano não dá mais nada não dá mais nada porque vem a chuva a floresta tropical ela é autossustentável se você se você desmata um trecho aquele solo ali vai sofrer uma erosão e não dá mais nada porque é um solo muito pobre ela é autossustentável porque o que cai de cima dela e apodrece ela se alimenta daquilo se você corta aquelas águas a chuva ganha e carreia todo aquele humus para o grande canal então ele continua usando apenas as áreas de várzea que as áreas de várzea é como faz o nilo no Egito toda enxente ele deposita humus ali e a produção é excelente infelizmente as áreas de várzea não são tantas assim e você não pode plantar culturas permanentes tem que ser temporário tem que ser porque aquilo vai ao fundo todo o tanto se você colocar culturas permanentes elas vão correr contudo devido a essa assistência técnica que está sendo dada tanto pela Universidade como pelo Embrapa já se melhorou muito a produção hoje o senhor ia chegar nos centros consumidores daquela área principalmente Manaus produto intensamente qualitário produto tropicário você tem você tem hortaliças você tem frutos você tem laranja mamão banana melancia abacate essas coisas nós tivemos uma época enquanto eu estava lá o parque industrial da dona franca produzia 100% dos eletrônicos consumidos no Brasil então era feita uma pesquisa muito rigorosa uma pesquisa importante pesquisa industrial mensal e anual com essas essas fábricas essa é uma das pesquisas que eu reputo muito importante para o Brasil eu não sei como ela está agora na época ela era responsável por 100% da produção nacional tudo que se consumia no Brasil todo em termos de televisão gravador aparelho de som saia de lá então o parque chegou a ter na época entre 60 a 70 mil operários naquele parque industrial as empresas estavam muito bem montadas aquelas esteiras de produção de cada um daquele eu visitei várias e ia colocando as pecinhas lá nos algarvemos bom isso em termos de maná entre 1970 e 1985 mas foi o que eu conheci bom esse trabalho de coleta nas capitais nas sedes municipais na capital do estado ele não é muito diferente do resto do Brasil a dificuldade a epopeia como você falou continua sendo na zona rural porque não mudou nada é a mesma coisa e nem na minha opinião nem pode mudar você não pode fazer estrada na zona porque você faz agora seis meses depois vem a enxete e acaba o banho foi tentado se construiu Manoel de Porto Velho são oitocentos e tantos quilômetros se asfaltou aqui um semana não tem mais nada a água acaba é muita água é um verdadeiro dilúvio não tem que aguentar não há estrada que aguentar a não ser que se faça como os japoneses fizeram aqui que tem bala de cozinha e outras pesquisas bom outras pesquisas eu considero importante a pesquisa nacional para a amostra do município isso inicialmente essas pesquisas foram montadas abrangendo setores da zona urbana e da zona rural posteriormente chegou-se a conclusão que os da zona rural quase não adiantavam nada aliás vamos abrir o parêntese aqui eu reputo as pesquisas por amostragem mais corretas do que a por contagem universal direta porque bom em termos também porque numa pesquisa por amostragem um erro vai ter que ser multiplicado pelo tamanho da amostra e isso então é preciso conscientizar o pesquisador desse perigo da importância que tem de obedecer toda aquela escala que é feita escala aleatória os domicílios onde ele vai fazer a pesquisa enfim tem todas essas nuances o que eu não aprovei e tive oportunidade inclusive de falar sobre isso lá em Manaus é como são publicadas essas pesquisas elas vinham a nível regional região morte nem vinha lá o resultado aquilo ficava encalhado na prateleira não interessava a ninguém nem aos próprios governos estaduais aquilo só interessava ao governo federal eu não sei se mudou se hoje estão publicando a direita o estadual ou até mesmo o municipal até mesmo para aquela zona zona nova então é uma das pesquisas mais importantes na minha opinião a outra era aquela pesquisa em que o o recensador ficava o pesquisador ficava ficava uns dois dias em déficit em déficit eu achava aquilo muito importante porque realmente aquilo dava o retrato da condição social e das condições econômicas também porque pelo pelo que você como pelo que você tem ali você já pode julgar a situação socioeconômica de um modo geral a rigor essas são as pesquisas mais importantes porque as outras também são importantes mas eu reputo essas e sempre em primeiro lugar a presença dessa essa é a base alguma dificuldade em se poder implantar essas mudanças metodológicas porque você tinha um pessoal digamos assim de conhecimentos limitados e que estavam habituados já bitolados dentro de um sistema quando você vai mudar uma metodologia você vai mexer com anos e anos de costume de hábito de fazer um determinado trabalho então isso foi muito difícil muito difícil quando eu saí de Manaus essa coisa ainda continuava sendo muito difícil e nós estávamos batendo muito sobre esse sistema sabe essa nova metodologia principalmente na pesquisa industrial porque apesar dos questionários serem basicamente preenchidos pelo departamento de contabilidade das indústrias mas aquilo era assim pelo não sei o que fazia aquilo assim para se ver livre daquilo então aquilo tinha que ser analisado para ver comumente nós encontravamos discrepâncias que era que precisava mudar então o agente ia lá e muitas vezes era preciso ir o próprio delegado sabe porque a metodologia muda nós começamos com o famoso caderno D não sei se você viu que era aquela agriculturazinha besta hoje hoje a pesquisa agropecuária é muito diferente você lembra não é? é muito diferente então essas coisas sempre são muito difíceis para você implementar aqui você tem nas pesquisas isso já na casal na oral nas pesquisas agropecuárias você tem você tem área de plantio tem previsão de safra você tem previsão de colheita o que é que está interferindo ali na queda da produção na melhora da produção muitas vezes a unidade de medida que você encontra não é compatível com a que está no questionário você tem que fazer uma conversão você chega lá e diz o que é que você tem aqui eu tenho tantas praças de mandioca praça o que é uma praça? e o cara não sabe você não vai ter essa vara aqui sabe então você tem tem que adaptar tudo isso